Caminhei em passar naquela estrada De uma cruz abandonada Como quem vai no sertão Há muito santo Nesse chão por ser mudado Com preto velho e herado Por nome de Pai João Pai João Na fazenda dos coqueiros Foi desverme do carnet Querido do seu patrão Sou a doida Eu ximante o rio Nos morros mais feios Arrasava o carnetão Uma tarde Pai João Para não esperar Que a morte me brunava Lá na rua Pai João 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 Pai João